Já começa com esse negócio aqui de digital, essa maçaneta eletrônica. É maravilhosa. É uma coisa de chique, é. É de chique, gente. Normal é a chave. Bem-vindos. Essa aqui é a entrada da casa. Tem detalhes, olha, guarda-chuva. Para quando está chovendo. Tapete do Pikachu. Carrinho de bebê. É lógico. Carrinho de bebê também tem aqui. Aqui é o lavabo. Depois a gente entra ali e vê o lavabo. Tem esse lago aqui, né? Não tinha vidro, a gente teve que colocar vidro porque a gente tem dois filhos. Vocês tem um lago dentro de casa? Não é nem na área externa, é dentro de casa. O Lucas queria colocar tartaruga, peixe. Aí eu falei, não, não. Que isso? Deixa assim, tá bom. Não, eu queria colocar tartaruga em guias elétricas. Falou. Bom, pé direito da casa. Esse aqui é o hall de entrada, é alto. Essa aqui é a nossa família, mas ainda falta o Anakin. Nós vamos atualizar essa foto. É, tem que renovar. Vocês vão ver que nessa casa tem muito Londres, porque a gente ama Londres. Londres é o nosso lugar preferido da vida. Então tem muito quadro de Londres, como esses quadros que vocês estão vendo. Por pouco, a gente não tava nessa casa dessa, nessa etapa do ano. É verdade. Tudo que você quer se mudar pra lá, correndo. Eu quero ir pra Londres, mas a gente tem muita coisa aqui. Vai não, não vamos lá. Ó, tem um BB-8 aqui, pra quem gosta de Star Wars. Eu amo, vocês sabem que é o nome do meu filho. Um é Luke e o outro é Anakin. E o nosso cachorro se chama Jedi. Ó, coisa chique. Você gosta que você queria ver coisas chiques. Essas estátuas aqui de cerâmica italiana. Isso é caro. Isso é bem caro. Tem carne de caro, gente. Cerâmica italiana, tá? Aí tem aqui, aqui. Esses livros que eu não sei porque a Jessie gosta de comprar, mas ela compra cada vez mais. É a decoração. É a decoração, né? É a decoração. Amei. E essa é a casa. Aqui é a sala, a nossa sala. Gente, peraí. Não, 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 não. Tem uma pista de boliche. Não, quem tem uma pista de boliche em casa? Só ele. Bem-vindo. Só ele, Jessie. E pro Lukezinho jogar boliche. Luke, você vai jogar boliche. Responde aqui. Você joga boliche? Você joga boliche? Não. Ninguém joga boliche. Não, mas ele vai jogar. Calma, ele vai jogar. Hoje ele vai jogar. A gente botou a pista de boliche, acho que a gente jogou três vezes, foi muito, né? É. Ó, desculpa a zona, tá? Isso aqui tá uma bagunça. Isso aqui é a mesa de sinuca, mas a gente bota umas tralhas aqui, não deu tempo de arrumar. Tá anoitecendo, a gente tem que correr pra gravar esse vídeo, porque Jessie e Luke fã pro Disney, não há isso ainda. Olha, ainda hoje. Vamos ver essa pista de boliche? Vamos. Vai lá, Fih. Gente, é igual um boliche de verdade. Não, é um boliche de verdade, tá, Albert? É de verdade. A bola é igual, é tudo igual. Vou deixar você jogar uma vez. Gente, não tô acreditando. Dá pra escolher até o personagem. E olha lá, amiga, vê quem é aquele lá. Ah, é o boliche dos aventureiros. Ah, aventureiros azul. Aqui, olha. Dá pra jogar? Filma aqui, ó. Nada que caber. Dá pra jogar, pera que eu vou botar. Ainda não. A arte dos aventureiros. Tem que esperar ficar feliz. Olha, tem todos os aventureiros. Vai. Roberta. Roberta. Ai, meu irmão. Vai, vai. Ai, não acredito. Horrível. Horrível. Gente, eu tenho que treinar, né? Calma. Quer jogar, Luke? Quer jogar, Luke? Vai, filho. Ajuda a Roberta. Que é a parte melhor do que eu. Joga a bola, vai. Não chuta. Vai, filho. Ele tá querendo botar o dedo, tá? Deu botar o dedo, igual. Vai, filho. Empurra a bola. Empurra. Não consegue, mas se empurra. Empurra ela. Erramos. Erramos. Foi falar de mim? Ficou bravo. Não, e olha que ele tem uma pista de bonitinho em casa. Olha só. Olha só. Isso aqui, aqui tem detalhes legais, olha. Isso aqui foi presente que a Jess me deu. A gente é muito fã de Disney, quando a gente pode saber e perceber, né? Gente, adorei isso, hein? Olha só. Tem a nossa coleção de fitas cassetes, ó. Pra quem é dessa época aqui, ó. Eu tinha. Tem a fita cassete do Titanic. Tem a fita cassete dos Cavaleiros do Zodíaco. A gente tem uma coleção aqui de fitas cassetes que marcaram. Não marcaram a geração da Jess, não. Porque ela já é da época do DVD. Não, tu pegou ainda, amiga, não. Tu pegou. Eu peguei o iniciozinho também. Fica cassete? Você pegou? Eu peguei o inicio, quando eu era bem criança. Vocês têm a mesma idade? Eu acho que é um ano mais ou menos. Então, já é o suficiente. E essa aqui é a nossa parede de imãs. Foi um projeto feito pelo arquiteto Lucas Neto. Você que colou também? Não. Na verdade, foi eu, Jess e Luke. Sério? É, a gente perdeu uma tarde aqui colando nossos imãs. A gente quis enfeitar e aí fez esse projeto aqui. Gente, o que é isso aqui? É uma armadura? Uma armadura medieval de verdade, tá? Uma armadura medieval. Pode encostar? Ou é caro? Eu vou quebrar? É caro. É um pouco caro. Pode? Tem certeza? Sim. Deixa eu ver isso, gente. Cuidado. É coisa chique. Ela quer ver coisa chique. Não, calma. Eu quero ver se... Ó, mexe tudo, gente. Mexe de verdade? Dá pra botar. Olha. Né, filho? Gente, demais isso aqui. O que você quer? Uma etiqueta? Deixa eu ver. Acho que é o preço da armadura. É brincadeira, né? Eu não vou mais encostar não, gente. Desistir. É o preço da armadura. Vocês têm noção de quanto que é essa armadura aqui? Pode falar? Você não tirou? Deixa eu tirar. Eu não tirei o preço. Ele não tirou. Pode falar quanto é? Pode. Gente, simplesmente, simplesmente, 10 mil reais. Eu vou sair de perto. De Lucas Neto deixando a etiqueta. Desculpa, desculpa. Não, e eu encostando, mexendo. Desconha. Se quebrasse. Vamos ver. Primeiro que a gente já tá errado que a gente tá pisando na pista de bonita. Isso é regra da casa. Ninguém pode pisar aqui. Corre. Olha o look correndo. O look quietinho foi, né? O look correndo porque ele toma muito esporro porque ele sobe aqui. Ele é o que mais escuta. Não, salve aí. Olha, na nossa sala... Eu não quis fazer uma sala normal, tradicional, pra pessoa assistir televisão. Sabe? Aquelas salas normais, das casas normais. Sim, normal. Eu quis fazer uma sala play center, assim, divertido. Então a gente botou esse sofá grande aqui, botou um totó na sala, uma máquina de pegar urso, um piano e se eu quiser ver televisão aqui dentro, porque eu amo televisão. Vocês vão ver que na casa tem muita televisão, né, amor? Aí vocês assistem aonde? Aí a gente assiste aqui, ó. Ah. Não, mas vou te falar, sabe por que tem muita televisão? Porque o Lucas passa o dia inteiro, ou é UFC, ou é luta, ou é jiu-jitsu, então assim, tem que ter em todo lugar. Jornal, fala que eu vejo jornal também. Vejo jornal também, vê tudo, vê tudo. Então, tipo, quando a casa tá muito cheia, com muita gente, tudo mais, a gente tem os cantinhos que a gente gosta de ficar, mas às vezes tá rolando totó aqui, tá rolando máquina de pegar urso, criança pra caramba na casa, pessoas tocando piano, Beethoven. Ele também. Ah, tá bom. Aí a gente bota esse projetor aqui e fica todo mundo assistindo luta, futebol. aqui no projetor. E eu achei que não tivesse televisão, né, porque isso aqui é outra coisa bem chique, porque desce do nada. E acha que não tem quando você vê? Ó. Desce. Máquina de pegar urso, aqui é uma mesinha que a gente joga muita sueca, a gente adora jogar sueca. Nossa máquina de pegar urso. Que já tá vazia. Tá vazia. Ontem vieram aqui um casal de amigos e as crianças, três filhos ficaram brincando aqui o dia inteiro. Vocês fizeram essa área aqui, mais pensando em vocês ou nas crianças? Cara, boa pergunta. Então, mas a máquina de pegar urso foi um presente meu pro Lucas de aniversário. Porque o Lucas ama a máquina de pegar urso, né? Aí toda vez que a gente viajava, ele ia ficar horas lá pegando. Nunca pegou nessa. Nunca nem mexeu. Mas vou pegar agora, aqui, ó. Pegou. Tá difícil, tá difícil. Isso você brinca, isso o Luque ama. Não, e a gente tem uma regra aqui em casa. Sempre que a gente recebe alguns amigos que trazem criança, enfim, né? E alguém que queira brincar, porque os adultos também brincam nessa máquina. A gente tem uma regra, né, amor? Tem que levar o urso. Porque às vezes as pessoas ficam sem graça e querem devolver o urso pra máquina. Então é a regra da casa. Legal, legal. Pegou, levou. Aqui é o nosso cantinho de Harry Potter. A gente gosta muito de Harry Potter, então a gente tem um livro de Harry Potter. Se vocês repararem, a gente tem vários livros espalhados. E aqui é o nosso cinema. Porque a gente... Tem o cinema aqui. Porque a gente também, às vezes, tá... Eu não criei um cinema grande, porque as casas grandes geralmente tem aqueles cinemas pra 20, 10 pessoas. Eu criei um cinema só pra Lucas, Jesse e nossas filhas, né, amor? É verdade. Só pra família. Porque é um cantinho só nosso aqui mesmo, não é pra receber ninguém aqui dentro, apesar de eu receber meus amigos, às vezes. Uma pergunta, vai passar o filme dos aventureiros aí? Com certeza, na verdade, eu já vi o filme dos aventureiros. Viu aqui, né? Eu aprovei o corte do filme, então eu já assisti. Sejam bem-vindos. Eu não me deixo assistir. Eu queria um cinema estilo Broadway, então eu contratei um arquiteto que é designer da Globo, que faz os cenários das novelas. Sério? E aí ele fez esse cinema pra mim aqui. Passa o contato aí desse arquiteto pra ver cinema. Passa o contato. Pode sentar? Pode. E aqui, se apertar do ladinho, a cadeira deita. É igual do cinema mesmo. Gente, é tudo igual ao cinema mesmo. É um boliche de verdade, é um cinema de verdade, é tudo de verdade. Tem cobertor aí no meio, acho que tá com frio. Abre aqui, ó, tá com frio. Cobertor. Você acha que não tem? Quando você vê, tem. Carregador do celular. E a gente pegou, como eu e o Jesse, nós somos muito fãs de Disney, a gente colocou... De Disney? Tô com frio não, filho. A gente colocou os pôsteres da fita cassete dos filmes da Disney. A gente escolheu os filmes que a gente mais ama. Né, filho? Muito maneiro esse cinema. É um cinema e a TV. Filma a TV aqui, não sei porque tá nesse canal. A gente não fala japonês aí. É um cinema e a TV.